Tio, sua mãe tá aí? Eu tô aqui no meu cu 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 Tem dias que não tava preso lá no brejo Que tava no brejo lá Mas lá vamos socorrer, saiu Vem como, tirou o final da calda dele Ele tá lá na parte dos batauses Mas vamos socorrer do bar Pra chamar da tradeira ali Vamos lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem E aí Tio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL